As empresas de rádio e televisão comercial devem seguir critérios mais rígidos para conseguir novas concessões de outorga do governo. O ministro das comunicações, Paulo Bernardo, falou essa semana no programa Bom Dia, Ministro, que as regras que estão em análise vão garantir mais transparência e profissionalização do setor. Quem fizer mais jornalismo vai ter mais ponto, quem fizer mais jornalismo local vai ter mais ponto, quem tiver espaço para produção independente vai ter mais espaço, de maneira que, com isso, acho que nós vamos ter um resultado na licitação que vai ser um funcionamento melhor, seja das rádios, seja das televisões que originarem dessas licitações.